PODCAST 007 DO BAILHO DO DIC EU MESMO DENÉI DO DIC NA VOZ VAMO COMEÇAR DEVAGARINHA NÃO ACREDITO QUE VOCÊ QUER GUER VAMO ELE, SOMALHA SUCESSADA O CARA QUE MAIS CHORA MÚSICA NA INTERNET JÁ QUE TU DECLAROU, FIADO É QUER ALO PUSCRIA DE CAIXIAS PANTANAL, BAIRRO 13 LIXÃO VINHA IDEAL, DIC ALO PUSCRIA DO DIC DO GRAMACHO TAMBÉM ENTÃO VAMO COMEÇAR NO QUE INTERESSA QUER NÃO CONVIU, OU DE REPENTE NÃO SABE QUEM É, VAI PASSAR A CONHECER, TÁ LIGADO? VOU DEIXAR ELE FALAR POR ELE MÃO VAMO COMEÇAR NÃO LEVE, Ó VOU DEIXAR ELE FIADO Eu vou ir longe na toa, vou ir longe na toa Eu vou buscar lá no BV porque a maconha de lá é boa Eu vou ficar relato porque a maconha de lá é boa Depois que eu dar um pro chão Eu vou ficar relato porque a maconha de lá é boa Depois que eu dar um pro chão Eu quero saber porque a maconha é ilegal, se ela é uma planta, é uma erva natural Eu quero ser a terra, se ela é legal, se ela é uma erva natural Eu quero fazer minha mente, eu quero ficar de boa, deixa eu subir balão, e fica rir na tua Não vou mostrar tãs de cá, porque eu não sou copão, porque é índimais, fica na vacilação Aqui no baile do Tique, pra fuder não ter mistério, compra maconha de vinte, chamela pra treta que faz um andutério O DJ que tá tocando e ela se arreganha, o ditinho tá tocando e ela se arreganha Mano o tar que tá passando e ela se arreganha, o taspa que tá passando e ela se arreganha Olha os cria passando, ó Sarra no bico, sarra no bico, piranha E é um soca, 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 soca Somam no sucessado e tá brabo demais, jadas com mais filho na favela com um estresse No baile do Tique e ela é considerada a jota mais apertada e também mais disputada É batizada no pique do rua e a nevinha se amarra É batizada no pique do rua e a nevinha se amarra É o trio da putaria que comanda a cachorrada É o Vitinho nem o Kevin que comanda a cachorrada Vem Xeréque, vem Xeréque, vem Xeréque, vem Xeréque MCBG, tamo junto Vai tá de putaria, ela passa a garra no ney porque ele tem a piroca de ima Vem Xeréque, vem Xeréque de ferro, que vai tá de putaria Ela passa a garra no ney porque ele tem a piroca de ima Ela passa a garra no ney porque ele tem a piroca de ima Ela passa a garra no ney porque ele tem a piroca de ima O 9, minha do 9, a parada é chup, chup, chup O 9, minha do 9, a parada é chup, chup Cala a boca, fecha os olhos, fariguinho, chup, chup Cala a boca, fecha os olhos, fariguinho, chega, pega Cala a boca, fecha os olhos, fariguinho, chega, pega Falou de youtuber? Lembrei de somar a sucessada Só o lançamento brabo, só o lançamento brabo MCK já tamo junto Ei, amor, o Dick tá vazer Pra gente fuder, pra gente fuder Ei, amor, traz a amiga também Pra dar pro DJ nem, dar pro DJ nem Ela, ela, ela fode a piroca Ela, ela fode a piroca Ela, ela, ela fode a piroca DJ nem pega a novinha Mas espera um tempo, explica pra elas que é tudo sem sentimento E pra eu tá curtir que o DJ nem vai sanear Vai provar de um jeito que tu vai se apaixonar Tem que ser sagaz, puxar o cabelo, arrebentar É na cama que ela gosta de apoiar É na cama que ela gosta de apoiar Mais brabo que o Somalha é sucessada Ainda tá pra nascer, baby Se tu sentar na piroca, não vai querer outra vida O DJ quer ver pica, joga dentro, te cravi Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Esse aí é o DJ nem, que vai tacar, deu a lausada Esse aí é o DJ da Polo, que vai tacar de balançada O boldo, boldo do Dick, tá deixando mal A novinha vem pro Bali pra fumar e sentar no pau Não vai tacar de balançada Não vai tacar de balançada As piranha que do Dick, joga a bocita na minha cara Não vai tacar de balançada Vai tacar de balançada As piranha que do Dick, joga a bocita na para Não vai tacar de balançada Só pra quem gosta é Esbarrei no dale do Dick, tô ficando com aquele olhar Indicando que ia dar bom, peguei a visão Ei Jedi, tamo junto Eu vou, desde o momento acabou o baile Vem pra minha trota, quem ou de você já sabe Desce na pica sem manha, sobe na pica sem manha Depois que eu gozar, vou falar tu tirou Desce na pica sem manha, sobe na pica sem manha Só pra quem gosta da mãe Mas a barulha do Dick, joga a bocita na minha cara No balão aqui do Dick, joga a gente na vinha Quando é dia de balançada, o que é a putaria? Quando é dia de balançada, o que é a putaria? Quando é dia de balançada, o que é a putaria? Onde o balão está logo, cor verde de bloco Na cinta, ela escreve a calcinha Ebala, tamo junto Eu sou o Jardim do Dick, só pra foder com os amigos da boca Vem aqui, vem aqui pro Dick, só pra foder com os amigos da boca Então tira essa roupa, pros amigos da boca Mas elas querem, querem, querem os amigos da boca Passou na dona principal e picou pro bagulho doido Então vem, vem, vem com a onda, a onda do boldo, a onda do lança Então vem, vem, vem com a onda, a onda do boldo, oi vamo, vamo do lança Faz sarrar gostoso, olha só como ela faz, mandou valendo o Dick Você tá pra frente, eu odeio a batalha, você tá pra frente, eu odeio a batalha Vem aqui, aqui pro Dick, só pra fazer coisa mesmo da boca Vem aqui, aqui pro Dick, só pra fazer coisa mesmo da boca Não acredito que você quer guerra, logo ele, Somalia Sucessada O cara que mais estoura a música na internet Já que declarou, viado, é guerra E aí, quer vencer o puto? Mina louca, mina, quando senta me enlouquece Já que não quer me dar, então deixa os amigos da boca leve Já me dá louca, mina, quando senta me enlouquece Já que não quer me dar, então deixa os amigos da boca leve Ela brota aqui no Dick, só pra ganhar pirogada Sente relaxa aqui que não para, toma piroca novinha safada Sente relaxa aqui que não para, toma piroca novinha safada Eu curto do DJ nem, é bandida Nem de piroca de corda Nem de piroca de frente Eu gosto muito de eliminar É gostoso, não é foda da gente Tá com medo de me dar bucetinha? Tá reclamando que vai machucar Atleta do DJ nem, se brotou tu vai ter que sentar Tá com medo de me dar bucetinha? Tá reclamando que vai machucar Valeu da Polo, valeu Bruninho Ei, se brotou tu vai ter que sentar Só pra quem tem uma amiga que tem o joelho ralado É, meteu de santinha, pra nós que é safado DJ nem passou a visão que te comeu ontem de quatro E esse, somalha sucessada, tá foda mesmo, hein? Ativou o modo putão das arabes, né? Seu joelho, como tá todo ralado Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Foi os cria aqui do Dick Que te comeu de quatro Tá com o joelho ralado Tá com o joelho ralado Sequência do DJ nem Que te comeu de quatro Sequência dos cria do Dick Que te comeu de quatro Não adianta botar band-aid O ato tá consumado Tá com o joelho ralado E aí, ó Tá com o joelho ralado Oi Fico Vem xeraquim Vem xeraquim Vem xeraquim Daquele jeito que eu nem se amarra Senta gostoso e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava deslocada Pentada de bloco e na chata dela Pentada de bloco e na chata dela Brincou com os criados de que é sete Senta na xereca Pentada de bloco e na chata dela Pentada de bloco e na chata dela Brincou com os criados de que é sete Senta na xereca Lembrando, lembrando, toda sexta Coru come lá no Metrópole Baile do Dick do Vila só brotar Eluã e Gaspar, tamo junto Vem xereca, vem xereca, vem xerequinha de ferro Vem xereca, vem xereca, vem xerequinha de ferro Hoje eu tô na pampa Hoje eu tô na farra Hoje eu tô no BV Hoje eu tô em casa Vem vem do Dick é putão Nós é criminoso As piranha rende Tem falso que babam Foi pra completar a noite Eu tenho que fica leve Então tu não se esquece Que é fácil demais Na pica você desce 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 Você desce Você desce Na pica você desce Desce, 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 desce Desce naquele pique Desce, 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 desce Desce naquele pique Já do cozinho no BV, já do cozinho lá no Dick Já do cozinho no BV, fala pros cria do BV Vai descendo, baby, vai subindo, baby Me enxigando que eu quero te provar Eu tenho o que você quer, você tem o que é meu Você sabe, eu tenho o que é Desce na pica, desce na pica, no quadradinho Desce na pica, desce na pica, deixando a buscinha tarde Desce na pica, desce na pica, no quadradinho Alô pros cria do, alô pros cria da B13 Valeu LZ, valeu HD, valeu Pedrinho Aqui no, aqui no, aqui no, aqui no, aqui no Dick Lá no BV, aqui no Dick, lá no BV Pode, 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 pode Alô pros cria de coelho da rocha Aquece a buceta Ei, Gugu, tamo junto Você tá com o nem e com mais Ninguém se brota aqui no Dick Fica louca A tropa te leva pro beco e taca rola Aqui no Dick, lá no BV Aqui no Dick, lá no BV Ela veio dos alemão e achou que nós não ia comer E, dois C, tamo junto Os menor se amarra O menor aqui do Dick se amarra na putaria Desce com a xereca no chão Sobe com ela suadinha Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã E mostra para o DJ Cap Que tu é pra barra na cama Desce na pica sem manhã Sobe na pica sem manhã E mostra para o DJ Nem Que tu é pra barra na cama Então desce, ó Desce com a xereca no chão Sobe com ela suadinha Desce com a xereca no chão Sabe com ela suadinha Desce com a xereca no chão Sobe com ela suadinha Desce com a xereca no chão Sobe com ela suadinha Toma assa de canta, um pacote de seda Daquele jeito verdinho do bom Tem comida, vem cedinha Muito louco de balu Tá apenas começando, hein Quer tirar foto com o DJ Nem, né Ele vai cobrar direito de imagem, porra Famoso pra caralho Um ritmo gostosinho De rolêzinho pelo tic Tá eu e o alguém parolando Bebendo red com uísque Balão Uísque Muito, muito, muito louco Quais piranha na suíte É o noé Balão Uísque Mais brabo que o Somália sucessada Ainda tá pra nascer, bebê O Somália sucessada é o frente de tu Entendeu? Depois que tu sentar Tu conta, faz amiga Ei, piscinho Tu senta na minha pica Depois que tu sentar Tu conta, faz amiga Não importa ser filha bonita Se tem 15 ou 40 O que importa é que ela senta Ei, cajá, tamo junto E o cajá arrebenta E a tropa arrebenta No ritmo gostosinho De rolêzinho pelo tic Tá eu e o alguém parolando Só de red com uísque É o baile do Dic Que a novinha se perde Se não tiver na tenta com os cri Ela tá no bico pagando boquete O pai do Ney do Dic Só toca o que elas perdem Fica lançando os podcast envolvente na internet O Ney do Dic é filho da puta Moleque brabo Come as piranhas E depois largar de lá O Flavim filho da puta Moleque brabo Come as piranhas E Alex da Baixada, tamo junto Tu já desfez Joga no smoke Na ponta do otário Um calto Pede isqueiro pro Ney do Dic Joga fumaça pro Vou botar um balão Pra subir mais tarde A gata vem dormir comigo Sexo na onda Tá ligado que é o bicho Sexo na onda Tá ligado que é o bicho Sexo na onda Tá ligado que é o bicho Sabe qual é o combustível Que deixa elas brabarem na cama E aí? Maconha, 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 maconha Maconha, maconha, maconha Maconha, 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 maconha Maconha, 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 maconha Tô na mola, tô na mola, tô na mola, ponto ok Tô na mola, tô na mola, tô na mola, ponto ok O gol do bicho do Dic Tá deixando mal A novinha vem pro baile pra fuma Vai sentar no bar Tô na tua chapada Que abri na estena Foi o DJ Nem Que abriu pra ela Tô na tua chapada Que abri na estena Foi o DJ Nem Que abriu pra ela Só pras mina que fica de portãozinho Ela fica só de portãozinho Não liga pra sair Ela só fica no WhatsApp Oh, novinha, eu quero te ver contente Não abandona o piro da gente Confesso, confesso, tu tem moral Vinha aqui na favela Pra sento, pra sento, pra sentar no posto Pra sento, pra sentar no posto Pra sento, pra senta, pra sentar no posto E isso eu vou tratar igual rainha Apresentar minha família, vou te sofrer em D.P. E quando a cor tá no outro dia, vai me chamar de vida, posso te fortalecer Somália sucessada tá brabo demais, e alguma estilha na favela quando esterrada Tu não acredito que a novinha que dica tá fazendo, tu não acredito Traz para na pica, desce na pica, mulher com fogo na piriquinha Traz para na pica, desce na pica, mulher com fogo na piriquinha Eu sinto na pica na pica, eu sinto, eu sinto na pica na pica Eu sinto na pica, eu sinto na pica, eu sinto Alô pros credição Gonçalo E não perdoas EJR, tomo junto E não perdoas Te bota de quarto, te soca, te soca, te mete a piroca, sua filha da pica Ela por essa menina, já com cara de santa, encosa da catinha no baile vira piranha Esse é o DJ NEM, as novinha perde a linha Aqui no baile do Dick, as novinha perde a linha Ai, que justice, se amarra Faz cara de safado de... Falou de youtuber? Lembrei do somar a sucessada Só o lançamento bravo, só o lançamento bravo Mas menos de que eu mando assim ó Vai vai ser a dona vinha que pede que bota e machuca Vai vai ser a dona vinha que pede que bota e machuca Vai ser a dona vinha que pede que bota e machuca Vai botar, vai botar nessa tchutica Alô pros cria do Pantanal é da vizinha seu puto Vai começar, vai começar, vai começar Putaria no tique Vai começar, vai começar, vai começar Ei, já já, estamos juntos Começou, 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 começou Começou, começou, começou Então dá um dono baseado, fica chapado, que eu já tô engasado É hoje que nada é fuder gostoso, daquele pique na onda do povo Doja de chuva, joga no estope, na ponta do tarro, um caldo, pé de xequeiro pro meio do dia Joga a fumaça pro alto O pratão acaba e começa a putaria Eu sou uma necessada, tiro onde, merece camisa 10 e sou puto Traz o lança pra lourinha, a pretinha e a roupinha Só fica na balinha, deixa elas bem lutar Que é disso que elas gostar, em menos de meia hora Só sentada nervosa, DJ nem é meu parceiro Ele deu o papo, que ele os cria todos, já deu-no bolado Sentada sentada, 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 sentada,няrique prende Sentada, 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 na cabecinha Senta na cabecinha Eu vou sentar de frente, eu vou ficar de quatro Devagarinho, na tua pica de ladinho Senta, senta, na piroca firme Só que a da você tá pros envolvidos no cu E aí, lendo o Dick, relíquia Senta, 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 sent Só malvada, em meio da noite passada, só malvada, que foda gostosa, só safada Mas elas gostam quando encosta, ela fica na xoxota, sabe que o bem importa Quanto parça de penhote, ela gosta quando encosta, ela fica na xoxota Sabe que o bem importa, quanto parça de penhote, ela gosta quando encosta Na xoxota, sabe que o bem importa, quanta, quanta, quanta A minha delícia já tem a malícia, se envolve um nutique pra poder sentar É PDR, tamo junto seu puto Quero fuder gostoso, vem novinha, vem sim Vai começar, vai começar a putaria A parada é chupi, chupi A parada é chupi, chupi É Vitinho Vibe Chupi, 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 chupi Mas eu sou malvada, eu sou malvada, eu vou usar irmão peida Peida pra caralho, porra Então vem, daquele jeito que eu nem sei mais De mim gostoso e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava de bocada Essa é o mesmo que canta Seja feira lá no DIC, chapadão tava na onda Levem lá pro Brizolão Só no cu, só no cu Vai só Vai falar que eu nunca sentou Vai falar que eu nunca chupou Vai falar que vai puti, que não sente Eu vou cabocereta pro escoço Vai falar que eu lembro, pro Né Inocente Eu vou cabocereta pro escoço É com carinho tá, é com carinho tá, novinha delícia já tem amor Quando nós passar no baile ela joga xerim, joga xerim Quando nós passar no baile ela joga xerim, joga xerim Ela falou pro DJ Kevin que gosta de ganhar coisa Gosta, gosta de piro, mas antes vem no roça roça Essa é pra toda novinha que pede que bota e machuca Essa é pra toda novinha que pede que bota na bunda Ah, ah, o DJ não te machuca Ah, ah, o Kevin te machuca Ah, ah, o Kevin te machuca Ele vai botar, vai botar nessa tchutchinha Ela sarra no meu, pra no baile, depois esse baile comigo ela falou Ela sarra no meu, pra no baile, depois esse baile comigo ela falou Bem, 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 fudei Transa, amém Posso falar? Posso falar? Posso falar? Ei, 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 seu puto 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 Então tira essa roupa pros amigos da boca Puta capica nessas novinha Já acendi um balão, agora eu tô de boa Mas elas quer, quer Quer os amigos da boca Aí, mulher profissional Senta por cima do pau De um jeito safado e tão louca Aí, vai daquele jitão Que eu já tô em braço a pão Então vem deslizando de boca Aí, mulher profissional Senta por cima do pau De um jeito safado e tão louca Vai, senta devagar Desse jeito eu vou gritar Então vem deslizando de boca O queijinho é o baile do Dic A santinha fica em casa Faça contato com o DJ nem Então não esquece da fumaça O queijinho é o baile do Dic A santinha fica em casa Faça contato com o DJ nem Então não esquece da fumaça O queijinho é o baile do Dic O queijinho é o baile do Dic Que fudeu? É na treta do Dic Filha chora e vai não ver Na treta do DJ nem Filha chora e vai não ver Não tá onda baseada Quase fica chapada Eu já tô embasado É hoje que nada Super gostoso Aquele bico Não tá do ponto Ela vai jogar pro DJ nem Vai jogar de perna aberta Ela passa a jogar na xereca Passa a jogar na xereca Essa é a paspiranha que duvida de nós Quando nós vai transar Vai, vai, joga a xota Vai, vai, joga a xota Vai, 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 vai Joga a xota Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai 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 A semana inteira Aguardando a cesta A semana inteira Aguardando a cesta Hoje a putaria é dia De pular a cerca Hoje a putaria é dia Eu vim nesse eu pulo Eu vou com a piroca Tu sentando com a buceta Eu vou com a piroca Tu sentando com a buceta Se ela quer ela que ligue o DJ Nem só dá um toque Se ela quer ela que ligue o DJ Nem só dá um toque Deixa tudo em off Deixa tudo em off Se ninguém ficar sabendo O tesão fica mais forte Deixa tudo em off Se ninguém ficar sabendo O tesão fica mais forte Você não vê por bem, você não vê por mal Você não vê por bem, você não vê por mal O DJ nem de qualquer jeito Vai se tacar a pau Você não vê por bem, você não vê por mal Você não vê por bem, você não vê por mal DJ nem de qualquer jeito, mas se tacarapau MC2C na voz, tá gostosinho, tá gostosinho O menor aqui do Dic se amarra na putaria O menor aqui do Dic se amarra na putaria E aí 2C? Parece que a xereca no chão, sabe que ela é suadinha Parece que a xereca no chão, sabe que ela é suadinha Ela brotou aqui no Dic, deu um dois, perdeu a linha Desceu com a xereca no chão, subiu com ela suadinha Desceu com a xereca no chão, subiu com ela suadinha Dei um copo com balinha e ela entrou no clima Desceu com a xereca no chão, subiu com ela suadinha Ela deu um dor no lança, foi pro beco, mamapique amiga Parece que a xereca no chão, sabe que ela é suadinha Parece que a xereca no chão, sabe que ela é suadinha Dic, 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 dic Perereca pen, Perereca pen, Perereca pen, Perereca pen, Perereca pen Tentequica, tentequica, tentequica na jibonha Tu já sei tô na jibonha, agora se liga nessa O Tabaca vai mandar o centequica na bilisela Vai sentar Ó, 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 vem se para de gracinha Ó, 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 vem se deixa de marola Que só é mais uma chota que sentou na minha piroca Que só é mais uma chota que sentou na minha piroca No outro e o Somal é sucessado a lança, vira mídia Exclusividade é só no canal do Somal é sucessada Vem viciado Seu mano da tuc aqui quer comer você Que vingui esse é o que não vinha Ficou fodendo na minha piroca Piroca até o dia amanhecer 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 Ô moleque, doide que tá o bicho As ilhas tá no faro dos amigos Com nós o bagulho é de verdade Os mano nunca fica na má fase Então tranquilo, vamo em Brasé Porque mais tarde sabe aquilo lá Vamo o quê? Vamo arrebentar Depois que o baile para é aquilo Aquela olha desperta e no sigilo Olhei pra esquerda, tu vai pra direita Nossos caminhos se cruzam na treta O Ney perguntou o que eu vou fazer Não responde pra ele, eu vou fuder Tô sapi porque Toda hora Na base tem uma piranha gostosa E aí? Senta aqui com a chupa e rebola E se deixa que é vinte e quatro horas Abre as penas, vai Toma piroca Devagarinho, bato tudo pra dentro Boa terra, nunca já disse a perder tempo Então agora faça o que tu gosta Ajo ele, chupa minha piroca Vem aí a melhor forma Pra tu nem te tacar piroca Pode ser tarde ou agora Mas vê se aceita essa proposta Vem aí a melhor forma Pra tu vim senta na piroca Senta na piroca Sua gostosa do cara Tenta na piroca Oi, senta Gosa do cara Tenta na piroca Sua gostosa do cara Tenta na piroca Sua gostosa do cara E esse somário sucessado Tá foda mesmo, hein? Ativou o modo putão das arábias, né? Vem aí a melhor forma Essa aqui é foda Fica de quatro Fica de quatro Oi, fica Quatro Fica de quatro Fica de quatro Fica de quatro Quando me vê senta Tudo vai gama Quando me sentir Eu sei bem te excitar Esse é o macete da mina aqui Novinha senta 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 No macete Cai de boca No boca No boca No boca No meu cacete Cai de boca No boca No boca No boca No meu cacete A Olivia tá sentando E o poupa já ficou puto Tenta no Tenta no Tenta no Bruto Tenta no Tenta no Novinha da favelinha Gosta de sentar pelada Gosta de sentar pelada Gosta de sentar pelada Então Novinha Que caravara Senta na vara Que caravara Senta na vara Que caravara Não acredito que você quer guerra Babo ele Somália sucessada O cara que mais estoura música na internet Já te declarou viado É guerra Me derrota porra Toda Não tem Tenta de Tenta no Esse é o de Do Vale Que só de Tua Tereca Vem por cima de Tereca Vem por cima de Tereca Só vem por cima de Tereca Vai começar Vai começar Vai começar Começar Putaria Vai começar Tudo Engraçado Eu já tô logo avisado Antes de ouvir pro Dick Eu deixei o agelando Sei que é cheio de nome Toque O jeitinho dessa garota Do que a novinha do Dick Tá fazendo Tu não acredito Conhece o Nen Te dou o palpite Correm sério risco Disse apaixonado É hoje que o bagunço É se escuta É hoje que o bagunço É se escuta É hoje que o bagunço É se escuta Já tá tudo programado Eu já tô logo avisado Antes de ouvir pro Dick Eu deixei o agelando Sei que é cheio de nome Toque O jeitinho dessa garota MC gringo Tamo junto Putão O difícil é ser eu Puxo o fundamento Conta as o DJ Nem comigo Puxo o fundamento Conta as o DJ Nem comigo Puxo o fundamento Conta as o DJ Nem comigo Puxo o fundamento Conta as o DJ Nem comigo Já tá tudo programado Mano é claro Você tá soltinha Porque chegou o fim de semana É claro Você tá soltinha O de você vai dar no bebê E amanhã lá na favelinha O de você vai dar no bebê E amanhã lá na favelinha Caralho E domingão E domingão Tu fica cois E fuma balão E até faz rave E domingão Tu fica cois E fuma balão E até faz rave Tu vai dar bucetinha Por menor da V13 Tu vai dar bucetinha Por menor da V13 Tu só sabe como é Tu só sabe como é Arras 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 De poder De poder De poder Pobrizolando E somalha sucessada Tá foda mesmo Ativou o modo Putão das Arábias Soca, soca, soca Soca nessa vagabunda Soca, soca, soca Soca nessa vagabunda Você é uma cansada Você é a tigua dessa puta Vem sendo a cabuna Soca, soca, soca Soca nessa vagabunda Soca, soca Soca nessa vagabunda Porque chegou o fim de semana Claro Você tá soltinha Porque chegou o fim de semana Claro Você tá soltinha Essa daqui é foda Essa daqui saiu daqui Ei, quer ver? Eu preciso te ter Meu fechamento é você Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha Que a sua presença Me deu onda O seu sorriso Me deu onda Você sentar no meu som Me deu onda Nós dois fodendo Me deu onda Que vontade de fuder Garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama Joga a buceta no palco e te ama Joga a buceta no palco e te ama Joga a buceta no palco e te ama Você tá no palco e te ama Você tá no palco e te ama Joga cacher behind Joga cacher ahead Vai, 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 vai no bairro O Kevin que tá tocando é Vuk Vuk Paz safada, Vuk Vuk Paz safada, Vuk Paz safada Chapadão tava na onda, 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 tava na onda Só no cu, só no cu, só no cu piranha, só no cu, só no cu, só no cu piranha Aqui no baile do BV Toma Karen, toma, toma, aqui na favelinha Toma Karen, toma, toma, aqui no bairro 13 Toma Karen, toma, toma, aqui na Jerusa Toma Karen, toma, toma, aqui na rua do Coco Toma Karen, toma, toma Só tem muleque silencio... Se ligar nessa parada atrofala de caixa e vai to tocar de balançado Só vai to biscuit balançado. As nocheias na favelina tocam na poção na mifa. As novinhas, as novinhas, as novinhas, as novinhas, que tal? Piroca nela Aqui não falta nada, aqui tem tudo pra elas, mas foi insucessada E muito pau naquela delas E elas gostam disso Que isso as convém Todo dia tem Você tá pra nós E maconha também Novinha, novinha Ô novinha aqui do Tic Novinha, novinha Esse é o DJ Nem Novinha, novinha Ô novinha aqui do Tic Novinha, novinha Esse é o DJ Nem Ela não pode ver a tropa do Tic Que é a buceta dela pisa Ela não pode ver a tropa do Tic Que é a buceta dela pisca Vem perereque, a bandida se joga na grog Com pente de trinta Ela não pode ver o DJ Nem Que é a buceta dela pisca Ela não pode ver o MC Matheus Que é a buceta dela pisca Vem perereca, bandida se joga na droga, eu perdi de dor Olha a família Selminho, tamo junto E DJ Lacoste Cada um tem a piranha que merece ter Se a tua só pensa em gastar, a minha só quer fuder Se a tua só pensa em gastar, a do nem só quer fuder Enquanto a tua vai pro shopping e gastar pra não Ainda tá pra nascer bebê, o Somália sucessada é o frente do YouTube Entendeu? que ela senta, pica e fode pra xerepe, 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 ebando atua va do shopping, e gasta pra favela, a minha bra tá no dique, ela ama minha favela, que ela senta, pica e fode pra xerepe, 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 ela senta, pica e Aquela puta com a mina de vermelho Me manda a noite toda de batom e aparelho Mina maluca de um jeito interessante A foda com essa mina vale mais que diamante Experiente, gosta muito de fuder Se pôr alto hoje, mas eu não posso me envolver Já comprei a camisinha hoje pra ficar tranquilo Então relaxa novinha que hoje é uso exclusivo Então vem, aquece a buceta na pica Meu bem, cê tá com DJ Kevin e com mais ninguém Se brotar aqui no bebê tu fica louca A tropa te leva pro beck e tacar rola Vem, aquece a buceta na pica meu bem Você tá com o ninho e com mais ninguém Se brotar aqui no dick e fica louca A tropa te leva pro beck e tacar rola Vem, aquece a buceta na pica meu bem Você tá com o ninho e com mais ninguém Se brotar aqui no dick e fica louca A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola A tropa te leva pro beck e tacar rola Aqui do Kiko, na pavelinha, no Pantanal, lá no BV Dora 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 torá É os que atendam o Dink, arrancador de cabati É o Kevin Yumden, arrancador de cabati Sankabu, 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 sankabu Tá liberado o cinco, cinco de cabai Cinco, 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 cinco de cabai Angulo Dink, angulo Dink, angulo Dink, escuto ango de bala Arrastei, alongar pro Dink, arranquei o cinco cabas Arrastei lá pro bebê e arranquei o seu cavalo Vou estourar, vou estourar, vou estourar o teu cozinho Aqui no dia que a tropa é foda, famoso gome e cozinho Aqui no dia que a tropa é foda, famoso gome e cozinho Essa daqui é uma das mais pedidas lá no dique, ó E aí DJ Nen, monta a sua rodada, solta, 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 solta aí Errou o dique, porra, DJ Nen Excita, me chama de puta, puxa o meu cabelo, vai e vem me seduz Esse é o macete da mina, quando eu quero faço acontecer Faz valer a pena, que eu vou te dar muito prazer Esse é o macete da mina, quando eu quero faço acontecer Faz valer a pena, que vai tomar, você vai ver Tu quer tomar de quatro, ou tu toma de latim De latim, de latim Tu quer tomar de quatro, ou tu toma de latim De latim, de latim E aí DJ Nen, monta a pena, que vai tomar de quatro, ou tu toma de latim Quem é senhor? Ajudar? Desse jeito aí vai ajudar porra nenhuma, rapá Um dia, a senhora vai me fazer a minha faceta Eu sou a mana sucessada, tirou onda, hein Merece camisa dez, hein, seu puto Chegou o que? É isso que eu vou falar pra senhora É toda sexta, hein É toda sexta, a voz tá naquele pique A bachada parou, é o retorno do DIC É toda sexta, a voz tá naquele pique A bachada parou, é o retorno do DIC A bachada parou, é o retorno do DIC Vale moto na rua, hoje tem aventura Pode avistar nós por aí Calo de gasolina, hoje ninguém atura Por aqui, por ali O DJ Nen vive assim O caja vive assim Os cria vive assim De treta em treta Comendo buceta De treta em treta Estourando buceta O DJ Nen que tá lançando Pra novinha safada O DJ Nen que tá lançando Pra novinha safada Principalmente os que se pade O santa quando toca ele Ela fica tarada Ela sempre, ela tem que lampar Mas se o Kevin mandar Você vai ter que fazer Se o Ney mandar Você vai ter que fazer Bota a mão no joelhinho E começa a descer A Patrícia tem cara que gosta A Vanessa tem cara que gosta Fernanda tem cara que gosta O seu sorriso Me deu onda Você sentando mozão Me deu onda Nós dois fudendo Me dá onda Você sabe a diferença Do barro vermelho pra outro lugar É só a tropa do trem bala Que te faz gozar Que aqui é só o Kevin Que te faz gozar Aqui no Dick Lá no BB Aqui no Dick Doidona, doidona, doidona Doidona de lanço Doidona de balinha Se joga, se joga Se joga na pica Se joga, se joga Se joga, se joga na pica Doidona de babola De lanço, de balinha Se joga, se joga Se joga na pica Se joga, se joga DJ Nen, DJ Kevin, ô Cris, fudeu, deu merda hein Não fica me provocando, eu sei que tu tá carente Já fica de frangaçado, porque aqui a chapa é quente Pode ficar a vontade, que eu vou te deixar contente O Nen vai tirar sua calcinha no dente Kevin vai tirar sua calcinha no dente DJ Nen e o DJ Kevin te atravessa Que maravilha, mas que delícia Que laguá de coco, isso aqui tá muito bom Essa é a tropa do Dick Tá de copo, tá de copo, tá de copo Tá de copão de melhota na mão Tá de copão de puxada na mão Tá de copo, tá de copo E a vida diz que os que a tuca a vontade Ou seja da balão Essa pessoa que a vontade Ou seja da balão Essa pessoa que a vontade a preparar e a fio Vai começar a sacanagem A preparar e a fio Vai começar a sacanagem E nos diz que tu desce Começa a descer O bebê você desce Começa a descer Opa, 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 opa Opa, 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 opa Se não transa, se não trepa A joelha é bem de boa Ela vem pro baile do dique O salão se fica louca Entra na pica do chefe Vamos ao ramo da puta Mas elas quer, quer Que os amigos da puta Elas quer, quer Com a tropa toda Elas quer, quer Que os amigos da puta Elas quer, quer Com a tropa toda A tropa aqui do dique Você vem de pé na perna O DJ nem fogueta DJ vitim fogueta É xereca no pau Pó na xereca DJ nem fogueta DJ vitim fogueta É xereca no pau Pó na xereca É xereca no pau Pó na xereca Delícia de buceta Tô vendo ela todinha Tá de frente com os amigos Olha o PDR, seu puto Sim, então desce a xerequinha Então sobe a xerequinha Isso é o vale do dique Pó puta, puta Nem do dique sai em mim Com a glock de rajar Nem do dique sai em mim Com a glock de rajar Esse é o DJ nem O DJ que manda Se manda sentado Se manda mamar Se manda sentado Se manda mamar Vem, vem, vem Vem fuder com os cria piranha Vem, vem, vem Vem fuder com os cria piranha Brontei no baile aqui do dique A danada tava lá Brontei no baile aqui do dique A danada tava lá Vem pro baile do dique A procura de cachorrada Eu não curto compromisso Porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina De uma menina safada Quem te botou pra sentar na piroca Chamando meu nome Pô jojo Quem te filmou chupando minha pica Com seu telefone Pô jojo Quem te deu tapa na bunda e na cara Enquanto te come Pô jojo Nem do dique sai em mim Pra começar o pega-pega Trem bala ou sua manha sucessada E os alemão peida Peida pra caralho, porra Trem bala ou sua manha sucessada E os alemão peida Peida pra caralho, porra Tudo pro Somália sucessada Lança vira mídia Exclusividade é só no canal do Somália sucessada Vem viciado Pegando no cipó Pega, pega no cipó Pega, pega É de dia de dia De pegar sem gol Pega, pega, pega Ega, pega Ega Ega Toma de fô fora Lota Toma de fô fora Lota É que o carinho tá Oi, é que o carinho tá É 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 esse seu pico, te dou um palpite, corre um sério risco de se apaixonar Ela senta, ela quer que não para, ela sobe por cima da vara Ela senta, ela quer que não para, ela tempo por cima da vara Vai senta! Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, cê tá na pica Tu quer, tu quer, tu quer, cê tá na pica Eu tô com tesão de urs, tô com tesão de urs Esse é o carinho tá É o carinho tá Eu tô conseguindo Música No dia que só tem louco No dia que só tem louco Lava de bicho nesse cabacinho de ouro Lava de bicho nesse cabacinho de ouro Vai iludir cabacinho de santa Não tá roberto nem ela se faz de moça Tá legal é cabacinho Mas já mamou a tropa toda Você pode acabar Você pode acabar Duplo é mal Duplo é mal Duplo é mal Engolhe o meu pau Duplo é mal Duplo é mal Duplo é mal Engolhe o meu pau Duplo é mal Mas atrás da equipe que a novinha se envolve Então foge, foge, foge nesse pique Então foge, foge, foge Viver a xereca pros de amigos lá do Tique Viver a xereca pros de amigos lá do Tique É muito bom Porque não anda É muito bom Porque não anda As piranhas do Tique Tira a calcinha Quando o DJ nem Solta a putaria As piranhas do Tique Tira a calcinha Quando o Kevin Priest Toca a putaria Se joga, se joga, se joga Se joga na pica Se joga, se joga Piranha Vipa via linha, troz a amiguinha Vipa via linha, troz a amiguinha Passei pra sentar na pica Passei pra na pica Passei pra na pica Passei pra na pica Só pra quem gosta de tacar na mulher dos alemães Sabadão aqui no tique ela vem toda molhada Vou tacar nas piranha lá da guacha Vou tacar nas piranha lá da guacha Ela vem dos alemães Hoje eu vou que vou Vou tacar nas puta do Redentor Vou tacar nas puta do Redentor Ela vem dos alemães Naquele pique Vem toda fogueta só pra dar aqui no dia Essa é indo Toda fogueta só pra dar aqui no dia Vou tacar o peru da mulher dos alemães Vou tacar o peru da mulher dos alemães Nós Paraná principal e de Itacavara É muito bom tacar nas puta lá da guacha É muito bom tacar nas puta lá da guacha Boa dinhe Boa dinhe Boa dinhe Boa dinhe Saideira, saideira Pra quem nunca ouviu essa daqui Esse beat aqui é meu Eu que lancei Recuso imitação, pô A nova, a nova, a nova, a nova, a nova... E aí DJ Man, passa a visão da relíquia, precisa roubar desse ligado aonde é que é o treo Só putaria pro Dick bolada, que ela gosta assim Ela, 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 ela vem pro Dick Ela, 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 ela vem pro Dick Aproc, 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 a procura de boquete Aproc, 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 a procura de boquete Vai, vai no tente a dente, vai, vai no tente a dente Hoje você vai pra base, vai saber porque eu sou assim Enquanto tua amiga te chupa, tu tá pagando um boquete Depois de meia noite Pega o mel, o açúcar e também o chiclete A rainha do boquete Mamai, 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 mamai e não resisto Mamai, mamai, mamai e não resisto A rainha da boca pequena é a sensação Massagem com biquinho e rocha com a mão Assim eu vou me apaixonando Gato, eu tô me apaixonando Então grava Tô me apaixonando Então graga, ela, graga, ela, graga, ela, graga, ela, graga Valeu, valeu rapaziada Esse foi o podcast 007 Quando eu postar lá no Facebook Curte, compartilha Quando eu postar lá no SoundCloud também Curte da RT, comenta Explana pra geral Quem não tem no Facebook Só pesquisar lá, Jorge Filho Meu Twitter também É DJ Enem do Dick Meu Instagram também Mas é isso também Quem não quiser seguir, foda-se Obrigado 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 Obrigado